Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês o meu pé de maracujá, a carga, e flores e frutos, tem até uma flor aqui, coitada, enroscada, não conseguiu abrir, olha como que está a carga do maracujá. Apenas um pé, beirando o muro, um lugar que não atrapalha, ele vai se alassando e vai produzindo. Olha que maravilha, uma benção de Deus, olha. A rama vai se espalhando e os frutos. Olha que coisa linda. Flores, botão, frutos, muito, muitos frutos. Dá uma carga, olha, eu nunca vi num pé de maracujá. Vejam só, que coisa linda. E a hora que vem as borboletas, fica a coisa mais linda. Olha só. Isso tudo que eu estou mostrando pra vocês é apenas um pé de maracujá. O que você pode colher em apenas um pé de fruto? E aqui segue meu pé de cana, quer dizer, minha moita de cana, cana caiana, muito linda, muito docinha. É uma maravilha, ó. Lindo aqui, a minha abóbora. A abóbora brasileirinha, verde e amarelo. Vou mostrar inteiro pra vocês. Aqui. É coisa linda mesmo, né? Lindo. Voltando. Mostrando. Essa graça aqui é esse pé de maracujá. É o maracujá doce. Aquele maracujá que a gente come. Não é aquele azedo que faz fruto. Que faz suco. E as... Hoje tá um dia meio escuro, não tá legal pra filmar. Mas tá. Acho que dá pra ver um pouco. A beleza que eu tenho aqui no meu quintal. Quer dizer, num pequeno espaço do muro. Então é isso. Hoje eu queria mostrar pra vocês. Como que... Tudo que se planta, dá. Então vale a pena você plantar. Você tá trabalhando. Você sai no seu quintal, olha o verde. Você sente renovado. E aí E aí